Oi meus amores, tudo bem com vocês? Pessoal, pra quem já viu, meu nome é Yasmin e hoje vocês vão ver a minha rotina da manhã. Pessoal, só pra avisar, não é aquela rotina chica, chica, lápica, não é uma rotina bem rápida e bem corrida, porque deve ter que ser corrida essa rotina. E como falar pra vocês? Pessoal, eu prometo, prometo que não sei quando, não sei que horas, que dia, data, mas eu prometo que eu vou fazer uma rotina da manhã bem calma, bem relaxante, tomar banho e essas coisas. É porque hoje teve que ser bem corrido, hoje tava frio também, e é aquele cansaço que todo mundo tem, que eu sei que você tem, mas é isso, gente, eu vou conversar muito, então é isso, meus amores, é só pra deixar bem claro pra vocês que é uma rotina bem rapidinha, tá, se você quer uma rotina rápida, hoje é seu dia, temos uma rotina bem rápida, pessoal, então é isso, eu fiz com muito caramba, e ele tem também com muito carinho, espero que vocês gostem, eu quero que vocês deixem um like, segue também pra não perder nada, tá bom? Vou fazer a rotina da noite, da tarde, se vocês quiserem, é só vocês falarem, é o que vocês querem que eu faça, vocês querem que, como é, essas coisas da rotina da manhã, da noite, ensinar um penteado, eu ensino, que é bem fácil os penteados que eu faço, pra uma criança de 5 anos, é o que fazer, então é isso, meus amores, um beijinho, e curte o vídeo aí, tá bom? Pessoal, aqui eu já tava, né, me acordando, tava com muito sono ainda, mas eu já tava acordando, e é meio despreguiçada, tá? Pessoal, eu tava super cansada, porque ontem eu fui dormir muito tarde, muito tarde mesmo, uma hora da manhã, por aí, acho que foi uma hora da manhã mesmo, tá? Então, eu tava bem cansada, tá bom? Então, não liguem pela minha cara. E aí, eu tava, né, estralando minhas costas, porque eu faço quase todo dia isso, de estralar as costas. Eu deitei mais um pouquinho, porque eu tava com muito sono, eu queria dormir mais 10 minutinhos, mas, eu decidi acordar, levantar, porque não podia, né, acordar tarde hoje. Porque hoje é um domingo, eu tenho que aproveitar, mas tá bem frio aqui, então, dá aquela preguicinha, né? Eu já fui colocando o relógio pra carregar, porque não tinha carregado, tava descarregado, e eu tinha esquecido naquele dia pra carregar, né? Fui levantando já, né? Tava bem cansada mesmo, gente. Eu fui colocando o meu chinelinho e vindo dar oi pra vocês, né, pessoal? Porque tem que dar oi. Fui pegar a caixinha do carregador pra pôr, porque ela tava sem. Então, fui lá colocando, pra deixar já carregado, né, pra olhar o horário pra vocês, essas coisas. E eu esqueci de mostrar o horário, pessoal. Desculpa ficar mostrando os horários, mas na próxima, eu mostro, tá bom? É que eu esqueci. Tô bem cansada. Fui abrindo a janela pra dar aquele aspecto, né? Já fui abrindo a janela, tava um solzão. Um solzão não, né? Um solzão. Tava nublado, mas, tipo, parecia que tava sol. Então, a luz estourou, né, no celular, vamos dizer. E aí, foi isso, né, pessoal? Pessoal, agora eu vou arrumar a minha cama. Tá bom, eu já abri a janela pra dar aquele aspecto de, sabe, um lugar mais vivo. Então, eu vou arrumar a minha cama. E é isso. Aqui, pessoal, eu já comecei a arrumar a cama, né? Dobrar as cobertas. Eu dormi com três cobertas, pessoal. Sem três cobertas, porque tava muito frio. Pra vocês verem quanto frio que tava. Tá? Aí, eu já comecei a dobrar na primeira, que é essa marronzinha. Depois que eu dobrei elas, eu guardei, tá, pessoal? Eu não deixei de cima da cama, não. A única que eu deixei foi a roxinha, essa última de bolinha, tá bom? Então, é isso. Continue com o Joutinho no vídeo. E aí, eu já comecei. 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 Pessoal, eu vou terminar de dobrar só essa cobertas, porque eu dormi com três. Porque aqui em São Paulo, tá fazendo muito frio. Acho que tá 12 graus. E pra mim, é frio. Tipo, é frio, né, gente? Não sei se vocês acham que não é frio, mas é frio. E eu dormi com três cobertas. E eu dormi com três cobertas. E aí, eu achei que não foi um exagero. Eu ia dormir com quatro. Então, de nada, peraí, pessoal. A TV ligou aqui sozinha. Peraí. Pronto, pessoal. Pronto, pessoal. E aí, eu vou escovar meus dentes. Lavar meu rosto. Depois disso, acho que eu vou tomar um café da manhã. Não sei o que eu vou comer. Não sei o que eu vou comer. Não deixo nada preparado. Então, eu vou fazer na hora com vocês, tá bom? Então, fiquem lá, vendo eu escovar o dente. E lavar meu rosto, né? Gente, eu não sei se eu vou lavar o rosto, não. Porque tá muito frio. E eu tô sem coragem. Mas, é isso. Ficou com o dente. Vamos lá, ó. Caminhar o matinho. Mas, olha lá. Pessoal, aqui o Antônio, né? O Alvin, já tava batendo aqui na porta, né? Pra entrar. E ele entrou no meio da câmera, gente. Vê se esse menino não aponta, não. Vê. Entrou no meio da frente da câmera. Quando eu tava gravando. Mas, né? É só vocês não ligarem pra ele. Deixa ele aí no castinho dele. Esquece que ele existe. Que ele foi beber uma aguinha, né? Mas aí eu tô escovando o dente, tá, pessoal? Tchau. 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 é ruim também. Não, foi por causa que eles estavam dormindo, tá bom? Então, é isso. Então, é isso. 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 A tia já tinha preparado. Terminado. Já foi. Eu fiz um Nescau. Eu fiz um Nescau. Então fiz uma tapioca e um ovo mexido. A tapioca era com manteiga. Não era ovo mexido dentro. E aí eu já fui preparando a câmera. Já fui tomando o meu Nescau. Eu ia falar Toddy. Mas é um Nescau. Que tava bom. Tá. E fui cortando a minha tapioca. Eu ia falar trepioca. Só que trepioca. Eu não fiz. Porque eu não sei fazer trepioca. É só a mesma que sabe. Eu já fui experimentando. Gente. Que maravilha. A minha cara, gente. Pareceu que não tava. Mas é porque eu tava com sono. E quando eu tô com sono. Eu fiquei com essa cara mesmo. Tá. Mas tava muito bom mesmo. Aí eu já fui experimentando ovo. Ovo mexido. Aí eu já fui dando uma animação. Aí eu cortei mais. Tava comendo. Que só gente. Tava colocando tudo na boca. E comendo. Porque eu tava com muita fome. E aí eu falei. Viu gente. Tava uma delícia. Tá. Era só a minha cara que tava. A cara de tipo. De não gostava. Mas tava uma delícia. Deminkas. Eu devo gastar. Que caramba. Isso. Tava. Eu devo gastar o comendo. E não tinha. Você vai gravar. Tava. É eu tô com cakanteiro. Tava. Tava. Pessoal, essa foi meio que a minha rotininha da manhã, então vai acabando o vídeo por aqui, eu ia esperar até umas meio-dia, por aí, mas eu não vou esperar porque o vídeo vai ficar meio longo e meio que não vai ter nada pra fazer, né? Porque eu ia esperar até a hora do almoço, mas aqui sai muito tarde, então é isso, um super beijo pra vocês e até a próxima!